Glória a Deus, Ele é grande, Ele é digno de ser adorado, aleluia a Deus, em todo o tempo nós te louvamos Deus, grande é o Senhor, Aleluia, louva a igreja, declara que o Senhor é santo, na cidade do nosso Deus, que o Santo morre, alegria de toda a terra, Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo, Por isso diante dEle nos prostramos, queremos o Teu nome engrandecer, E agradecer-te por Tua obra em nossas vidas, confiamos em Teu infinito amor, Pois só Tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus, Será que você pode declarar mais uma vez grande? Grande é o Senhor, e muito digno de Deus, nós te louvamos Pai, Eis a Tua igreja te adorando Senhor, eis a Tua igreja te exaltando Pai, Era grande corrente, alegria de toda a terra, Grande é o Senhor, em quem nós temos a vitória, Que nos ajuda contra o inimigo Por isso diante dele nos prostramos Queremos o teu nome engrandecer E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céu Pois só tu és o Deus eterno E agradecer-te por tua obra em nossas vidas Confiamos em teu infinito amor Pois só tu és o Deus eterno Sobre toda a terra e céus E céus E céus Aleluia 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 Aleluia